Na cobrança de falta, o central chega com perigo. A resposta do Náutico vem com Juliano nesse chute colocado. No final do primeiro tempo, o bala cobra a falta e o travessão salva a patativa. Na etapa complementar, as equipes seguem tentando, mas sem sucesso. Fábio Silva tem a chance de abrir o marcador, mas é do ar do quem brilha. É, e quem não faz leva. Aos 15 minutos depois do cruzamento, Anderson Lessa aproveita para fazer Náutico 1, central 0. Para a alegria dos pouco mais de 13 mil torcedores, Dinda ainda desperdiça o que seria o segundo gol ao Virubro. Final Náutico 1, central 0.